Coletivo 20, bigoto jota Gol, 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 gol Gol! Gol! Luvalor! Gol! Duque Luzeiro da uma pichotada da defesa da equipe do Londrina Bora, sobrou, sobrou, sobrou Luvalor, Tavanaide perto da esquerda Fuzilou Manopro do futebol Fazendo o momento maior do futebol E desafogando essa grande torcida Que torce muito, mas muito, muito do Cruzeiro Eram decorridos agora 21 minutos, etapa complementar Sai na frente, sai na frente 1 a 0, Samuel O goleirão cochilou Cochilou, meu amigo, dançou Ele escorregou E a bola sobrou na pressão do Louvano Sobrou pro Edu Que teve a calma e a paciência De rolar pro companheiro E ela sobrou pro Luva do Cruzeiro Louvano Ele com calma, dominou Escolheu canto E mandou pro fundo da rede O goleirão vacilou O Cruzeiro não quis saber Louvano Manda pro fundo da rede Olha o Cruzeiro na frente Cruzeiro 1 Louvano, Luva do Cruzeiro Londrina, nada